Prepare sua roupa branca e todas as suas simpatias favoritas, porque 2014 está chegando e no tempo de lazer, seu Réveillon promete ser inesquecível. Vem viajar com a gente! No tempo de lazer de hoje, o ano novo tem tudo para ser fantástico. O CPP leva você até Caldas Novas, em Goiás, para aproveitar uma viagem mais do que especial. Esse Réveillon já começa a partir do dia 27 de dezembro e vai até 1º de janeiro. Tem hotéis, ceias, parques. Conta um pouco mais para a gente, Léo. Essa viagem vai ser maravilhosa, porque nós podemos estar todos juntos, os familiares e os amigos, e vamos comemorar a passagem do ano, a chegada do ano novo, com uma ceia maravilhosa, as bebidas. E depois podemos fazer as compras em Caldas Novas e também desfrutar da comida típica goiana. Uma das atrações principais desse roteiro é o De Roma Aquapark, um daqueles parques termais que todo mundo adora. Dezenas de piscinas e atrações que garantem um dia inteiro de muita diversão. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, o que vocês acham da gente conferir algumas imagens dessa atração. E para você desfrutar esse passeio, o CPP preparou um roteiro confortável e seguro. Léo, como o interessado deve proceder? Então, os interessados devem ligar para o CPP Liberdade no telefone 3340 0555 ou 3340 050109. E conversar com o Júnior e fazer a sua reserva. Léo, muito obrigado pela sua participação. De nada, as suas ordens. O Tempo de Lazer fica por aqui e você está convidado a embarcar nessa e nas próximas viagens junto com o CPP. Até o próximo programa.